Olá, sejam bem-vindos a mais Faça Você Mesmo aqui no canal da Lama e Dils. Com o convidado de novo, convidada de novo. De novo. De novo a Caroma. Quando o convidado é bom, a gente faz mais de um. Ah! Porque hoje a gente vai fazer algo que envolve a jardinagem, flores, suculentas, plantas. Então nada como um experte pra falar qual plantinha que você pode pôr nessa linda escadinha de compensado. Esse é um modelo, você pode ampliar, você pode diminuir, dependendo do seu espaço. Do tamanho do vaso. Do tamanho do vaso. Então a gente achou bonitinho, assim, o rimininho, de repente, né? Pra pôr numa sacada. Você não precisa ter tanto espaço assim, né? Hoje em dia é difícil ter espaços. Já pensei em várias coisas. Já pensei em uma plantinha, numa festinha, você tira uma plantinha, põe uns brigadeiros aqui, ó. É, dá super, ó, pra decoração. É perfeito pra ficar em cima da mesa. E parece que não, mas é baba de fazer. A gente vai mostrar pra vocês como faz e depois a Carol vai dar umas dicas aí de vasinhos e plantinhos. Plantinhos. Bora lá? O que que vamos precisar? Vamos precisar da madeira. Aqui a gente tá usando o compensado de pinos, mas pode ser qualquer madeira, né, Lê? Pode ser MDF. Pinos mesmo. Pinos, é só se você for molhar, né? Regar essas plantinhas. Então, mesmo o compensado, mesmo a madeira natural, tira o vasinho, molha um pouquinho, espera que secar e aí põe de novo, né? Apesar de que você pode passar um verniz. É, o ideal é você fazer um acabamento aí com estém, que são os mais próprios pra o que vai umidade, vai água. Mas a Carol sabe, mexe com plantas, a madeira na água não vai ser terno também, né? Então, a ideia da Fê de tirar o vasinho pra rega, depois você põe, conserva mais a escadinha. É, exatamente. Então, pro material, pra madeira, você vai precisar de três partes da madeira, das bases. Então, uma maior, que vai ficar lá embaixo, que ela tem 30 por 14, e duas de 14 por 14. Então, elas são quadradinhas. E aí, as duas travinhas das laterais, que eu não sei quanto tem, deixa eu ver. E agora, 34 por 3. Então, eu tô aqui assim, mas também, de novo, se você tiver sobra aí um pouquinho mais, né? Fininho, um pouquinho mais manquinho, também pode usar. O ideal é a sustentabilidade, você usar aí os seus restos de madeira pra fazer o seu material. Aqui, pra você fazer aqui a escadinha, ela vai ter que ser cortada em ângulo, né? As nossas madeirinhas. Então, a gente, o que que a gente fez? A gente colocou as três madeiras, pra você achar esse ângulo, as três madeiras fazendo o formato da escada. E aí, a gente marcou com um lápis, assim, tipo, riscou. Fica muito mais fácil. Então, aqui já tá riscado. Eu vou usar o meu serrote. Ah, eu peguei outro, achei que não tinha aí. Se você tiver uma meio esquadrinha em casa, né? Pode usar uma tico-tico, não tem problema. Esse é o serrote japonês. Quem não sabe do que estamos falando, vê nosso vídeo sobre serrotes. E ele corta puxando. Então, eu tô fazendo o canal inicial, que a gente faz, pra ele não escapar. Olha, olha. O bom desse material é que é molinho, né? Então, dá pra cortar. Então, pra facilitar, eu vou usar a bancada. E aí, ah, mas qual é a altura que vocês colocam? Isso é muito de gosto, né, Lê? Então, assim... É, acho que até pela altura da planta, do vaso, né? Exatamente. Se você tem um vasinho que é um pouco maior, você pode dar... Você pode fazer duas alturas. Ela é mais alta do que a rosa de pedra. Pra não falar bobeira. Carol, que é entendida. É, acertei. Então, daí você pode fazer um degrau mais alto pra pôr essa que é mais alta e não cobrir a de cima. E por aí vai. Sim, estou feliz assim. Aqui a gente vai usar um parafuso de 3,5 por 30. E a Fernanda vai fazer uma coisa aqui que pode porque é compensado. É. Que é fazer parafusamento sem pré-furo. Então, ela vai passar o parafuso direto. Se fosse outras madeiras, madeira natural, madeira mais dura, aí tem que fazer um furo com a broca antes de pôr o parafuso. Se não racha. E é legal também falar o seguinte. Se você quiser, mexe essa escadinha. Ó, só pra vocês verem o que acontece. Aqui a gente põe só o parafuso, que nem eu tô fazendo aqui. E daí ele fica assim, ó. Tá vendo? Opa! Até abaixa. Porque só tá no parafuso. Ele tá pivotante. Então, se você quiser que fique fixa. Porque, ah, eu tenho gato, eu tenho cachorro, eu tenho criança, eu não quero que, né? Que ele desmonte. Aí você põe cola. Então, antes de pôr o parafuso, põe uma colinha e aí parafusa. Então, vamos lá. Tá brincando. Um pouco de segundo. Ah, não tem o prático e tal. Marca. Marca a espessura do compensado aí, pra você não furar fora também. Óbvio que aqui a gente tá indo... Mais pra frente. A gente tá indo muito a olho. Porque já tá no espaço. Tá vendo, gente? Quando o compensado você molhe, ele aceita o parafuso. Ele não abre, assim, estufa. Mas se você usar o pinos natural, né? Esse é um compensado de pinos. Se você usar o pinos natural, ele vai abrir porque ele tem os veios da madeira. Aí ele vai forçar que rache. Então, por isso que aí o ideal é fazer. Olha lá. Ficou uma escadinha mais até assim, né? É, a fia fez mais inclinada. Mais inclinadinha, ó. Mas o propósito... Não é? Ficou nem compro. Fácil. E aí você pode passar o stem. O ideal é... A gente já falou isso no nosso vídeo de acabamento, assim, né? Mas passar nas peças antes de montar. Fica mais fácil, né? Sim. Você vai ter que passar nas peças antes de ficar mais chato. Então, é isso. A escadinha tá pronta? Hora da Carol. Eu trouxe esses... Esses vasinhos de cerâmica mesmo. Por quê? Eles são os melhores pra qualquer planta. Os de plástico, eles abafam muito, entendeu? Então, assim, a chance da suculenta apodrecer aqui dentro é grande. Porque ele não... É interessante. Embora ele saia a água, tem uns furinhos e ele é bafo. Mas o material não é o ideal. Ele vai. É interessante que ele espira um pouco mais, né? Por isso que vem a muda, assim, mas a ideia é essa, né? É. A ideia é... Ele fica até um tempo, mas pra você cultivar mesmo, o ideal é trocar. Então, eu trouxe um desses. Ah, mas, poxa, né? Ele é tão sem gracinha, né? Embora eu ache... É... Dá pra gente fazer várias coisas hoje em dia. Pintar... É... E dar uma outra cara. Então, eu trouxe um pra cada. E a ideia é a gente pintar. Eu já coloquei aqui uma forma. Então, assim, aqui a ideia era pintar a borda, né? Que a gente tem nessa... Então, a gente escolhe uma cor e pinta. Esse aqui eu fiz um formato, coloquei uns triângulos que daria pra gente pintar. E aqui a gente fez metade e um lado de cada. Então, vou roubar a minha. Eu vou deixar os pincéis mais meninos pra visita. É. Eu vou escolher esse dourado aqui. Aí, pinto bem o Lumberjus. E essa tinta aqui pode ser aquela de artesanato, né? E pode ser a tinta de artesanato. E a tinta de artesanato, é. Ela fica bem... Você tem vários formados, né? Tem uns que são... É... Que o pessoal usa bastante com preto, né? Faz no estilo escandinavo. Fica bem bonito também. Acho que é. Chique. É... Esse aqui eu vou fazer um bem simples, tá? Só vou fazer umas formas... Aí você olha o Picasso, assim, tá? O negócio tá mega bem pintado. O ideal, eu sempre espero ele secar. Depois que seca, eu tiro a fita, tá? Eu fiz um muito simples, mas ele fica... Já dá uma carinha, né? Já dá uma carinha, já dá uma... Isso é legal, às vezes, até dá de presente, né, Carol? Tipo, pintar um vazinho, plantar uma mudida, dá pra... A gente que faz rostinho, faz tudo. Ó, meu... Ficou, tipo, só um... Uma metadinha. É. Ficou aqui, aqui dava até pra fazer mais um... Eu soube essa, não para de pintar. Ah, que legal. Mas tá vendo? Ele ficou, fez um... Eu acho que fez um... Ah, é. Meio natalino, né? Gostei. Só um chalinho. Um chalinho. Eu tô pintando ainda, que ela aqui não para. Ah! Tira a mão. Pega, a pintação reta. Tá bem? Ó, pintinho. Tá linda as duasinhas. Muito bem. E pra plantar, Carol? Pra plantar. Me fala, ó. Tô até com algumas aqui, ó. Umas suculentas aqui. Pra gente plantar nos vasinhos. Precisa pôr aquela manta? Ah, não. Esse é um vasinho pequenininho, tá? O que é ideal pra suculenta, né? É até que ela é misturada com areia. Porque ela faz uma absorção melhor. E aí ela não fica aquela terra encharcada, sabe? Que até cai a água, né? Quando você coloca. Pra fazer agora o transplante, o transporte pra cerâmica, o ideal é que ela esteja seca. Então não faça com a terra molhada, porque senão o torrão vai desmoronar. Então deixa ela um pouco mais seca. Pra ela sair inteirinha. Pra sair inteira. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Eu tento preservar esse todão. Olha só. Joga aqui e pronto. Nossa, que difícil. Vou tentar, hein? Vou tentar. A vida é como ela é. Pra você jogar essa daí dentro. E tarã. É uma palpada. Ai, meu Deus. Aí dá uma... Aí você escolhe essa, ó. Faz essa, porque essa chance dá pra descuronar. Essa aqui é muito bonitinha. É linda essa. Ai, meu Deus. Pode virar. Vai dar certo. Vai, não aperta muito se não for quebrada. Vai, vai, vai. Muito bem que saiu inteiro. Olha que lindo. Coloca, coloca. Segura essa. Aê. Olha, Carol. Eu fui mudar e caiu assim vários dentinhos. Posso pôr aqui na... Pode. Assim, né? Um brotinho. Se você coloca ela na terra, ela começa a nascer sozinha uma ou outra aqui. Mas ela é muito... Tipo lagartixa. É, como que ela vai repondo? Ela, se cai na terra, ela já começa a nascer um outro brotinho. Aí você tira, ela vai... Vamos pôr na nossa escadinha, os vasinhos? Nessa aqui ou naquela que você fez agora? Ah, pôr ali. Certo. Eu volto esse. Aqui, ó. A Carol trouxe os vasinhos também, ó. Inteiros pintados. Olha que bonitinho. O que é por nesse? Ó. Vamos pôr aqui, então. Então, vamos lá. Ok? Vamos colocar esse daqui embaixo. É, acho que é maior. Este aqui. Vamos colocar essa mão em baixo. E qualquer outro. O outro daí da Fê. Ah, gente. Olha a chave. É uma chave, né? E fácil, né? A gente fez aqui super rapidinho. Viu? Muito gracinha. Já dá um chave. Já dá um chave. Ela. A gente sempre faz coisa junto, né, Carol? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.